Oi gente, bom dia, tudo bem? Começando mais um vlog aqui pro canal. E hoje eu vim gravar pra vocês eu cozinhando porque eu vou fazer uma receita diferente, gente. Meu marido temperou aqui um frango ontem. Aí se der certo, né, eu vou colocar esse vídeo no ar. Se não der certo, eu vou consertar a receita pra depois entrar nesse vídeo pra vocês. Ou não, né? Às vezes eu coloco o vídeo no ar quando não dá certo também. Mas enfim, vou mostrar pra vocês o que ele fez aqui, ó. O nome é frango cajun. Ele já fez isso com o filé de sassame, filé de peito, né? Mas agora a gente fez com coxinha da asa. Por isso que eu não sei se vai dar certo, tá? E eu quero testar essa receita também na airfryer. Então não sei se vai dar certo. Eu vou fazer na airfryer e vou fazer frito também. Então bora lá, vou explicar pra vocês como que é feito. E se ficar bom, vocês vão acompanhar comigo até o final desse vídeo, tá? Tô fazendo aqui o arrozinho, já coloquei no jeito. Tô descongelando o feijãozinho, já tá quase tudo certo. E eu vou fritar o frango aqui nessa panela de trás aqui. E vou colocar uma coxinha na airfryer pra saber se vai dar certo. São três colheres de farinha de trigo. E aí com o mesmo tempero que temperou o frango, né? Tempero cajun. Tempero cajun. Olha só, gente. Tá vendo esse temperinho? Chama frango cajun por conta do nome do tempero. Eu coloquei aqui, coloquei quando ele comprou, né? E é esse tempero aqui. E pra você que não sabe qual tempero é esse, eu vou deixar na tela aqui. Quanto ele comprou de cada um e mandou misturar. É muito simples. Você vai em loja de tempero e fala, eu quero um pouquinho disso, pouquinho disso, pouquinho disso. Vai com essa foto aí. E isso daí é feito o tempero cajun, tá? Inclusive, se você tiver tudo na sua casa, é só você misturar. É somente isso. Um botão desse aqui de tempero. Na verdade foi dois, né? Foi um desse aqui e eu dei mais um pra minha mãe e ficou mais um pouquinho aqui. Ficou 10 reais. 10 reais, é muito barato, tá? Mas foi muito, gente. Um tanto assim de tempero. Aí, o que a gente fez ontem? Pegamos esse tempero aqui. Umas duas colheres, né amor? Três colheres. Misturamos aqui nas coxinhas. E colocamos também um iogurte natural desse daqui, tá? Desculpa o barulho aí, gente, mas eu tô cozinhando. Os passarinhos estão cantando, a cocada tá latindo. Então, é aquela coisa, né? Então, olha só. Virei um iogurte natural aqui. Misturei aqui ontem. Tampei e hoje eu vou fazer. Mas não precisa fazer de um dia pro outro. Se você não tiver tempo, pode fazer aí umas duas horinhas antes, tá bom? Aí, depois que você deixou esse aqui marinando, né? Aí, você vem pra essa parte aqui de duas, três colheres de farinha de trigo. E mais uma colher aqui do tempero. Tampa aqui, amor? Do tempero. E aí, agora, para fritar, ele vai passar essas coxinhas ali. Porém, para colocar na airfryer, eu vou pegar assim, do jeito que tá aqui, gente. Porque eu quero fazer um teste, tá? Então, vou deixar uma separada e não vou fritar no óleo. Ó, gente. Daí, pegou a coxinha, coloca ali na farinha e vai dando umas apertadinhas assim. Igual quando a gente empana as coisas. Mesma coisa, tá? Vai dando umas apertadinhas ali pra essa farinha grudar bastante. Depois passa pra outro prato e já era. Ó lá, ó. Enquanto isso, pode deixar o óleo esquentando, né? Não esquece de deixar uma assim passar, tá, amor? Que eu vou pôr no airfryer. O meu marido, gente, fez essa receita pra fazer lanche aqui em casa. Então, ele fez com o filézinho de peito bem fininho. E colocamos no meio do lanche. Igualzinho que vocês estão vendo. Deixou assim, passou na farinha e fritou. Mas ficou divino. Ficou divino. Divino, divino, divino no lanche. Só que o filézinho tem que ser bem fininho. Por isso que eu falei que eu não sei se vai dar certo aqui. Entenderam? Porque é coxinha, é mais carne, eu não sei, tá? Então, nós vamos testar aqui com vocês, tá bom? Enquanto o óleo tá esquentando lá, eu tô pré-aquecendo a airfryer aqui em 180 graus. Tá gostando bem. Vou pré-aquecer cinco minutinhos e vou colocar aqui uma coxinha pra ver se vai. Lembrando que eu não passei na farinha de trigo. Aqui eu vou colocar aqui. Ó, gente, a gente tem esse termômetro culinário. Nós vamos colocar aqui a mais ou menos 160 graus. Não é o fogo tão alto porque a gente quer que frita por igual. Meu medo de colocar muito quente é fora queimar e dentro ficar cru, né? Então nós vamos fazer... Tchau. 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 Deixa eu ver dentro. Tá bonitinho? Tá bonitinho? Fritinho, peraí. Tá bem fritinho? Sim. E o gosto, como é que tá? Muito bom. Muito bom? Crocantezinho? Uhum. Ui, tá quente, gente. Acabei de tirar ali uma pra ver se deu certo, né? Bem crocante, tá bom de sal, tá bom de sabor. Tudo? Tudo, tudo. Aprovadíssimo? Bom, bom mesmo. Bom, bom mesmo. Enquanto isso, gente, esse daqui ficou pronto, ó. Eu deixei ele ficar mais fritinho assim, porque eu gosto assim, sabe, gente? Ó, também já vou tirar ele aqui. Olha, gente, esse é o que ficou na air fryer, que não tá empanado. Eu vou provar aqui agora pra ver se ficou bom e depois eu vou provar o frito. Quente. Hum, bem fritinho, pegando fogo. Hum, bem bom. Hum, tá apimentado? Uh! Ó! Hum! Deixa eu falar pra vocês, é normal essa casquinha de fora parecer que vai queimar, Mas é porque o tempero vai muita coisa vermelha, vai páprica, vai pimenta, você empana só na farinha de frigo. Então ele vai escurecer um pouquinho mais mesmo, tanto na air fryer, como lá no óleo. Mas não está queimado, podem ver aqui dentro, ó. Aí, ó. Tá perfeitinho. Uh! Ó! Hum! Muito bom! Pra mim podia ser só assim pra não fritar o negócio. Morde! Tá muito gostoso! Agora eu vou... Uh! Experimentar o outro. Gente, olha como que fica bonito isso. Fica muito crocante, vocês não têm ideia. Vou provar aqui com vocês, pra vocês ouvirem a crocância. Daí, fatores importantes, tá? Não pode pôr no óleo pegando fogo, no óleo muito quente, Porque senão ele vai fritar muito rápido por fora e dentro vai ficar cru. Então vocês têm que colocar ali no óleo, mais ou menos no fogo médio, não tão quente. Deixa fritar devagar, tá bom? Pra fritar por igual, tá? Olha só a casquinha que faz por fora, ó. Essa casquinha fica super crocante, ó. Hum! Tão ouvindo a crocância? Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E tchau, tchau.